Hoje eu irei falar um pouquinho do meu primeiro período de nutrição. Oi, oi, galera! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Celeste, mas pode estar me chamando de Mari. E hoje eu vou falar um pouquinho do meu primeiro período de nutrição, aproveitando pra atender os pedidos de vocês. Se vocês quiserem fazer mais pedidos, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu falar aqui, vocês podem estar comentando aí embaixo que eu vou atender vocês, responder com o maior prazer do mundo. Então, eu estudo nutrição em uma federal, então essa grade é toda da UFJF. Não quer dizer que, ah, eu vou estudar em outra faculdade. Não quer dizer que vai seguir essa grade no primeiro período. Algumas matérias que eu tenho no primeiro período, em algumas faculdades tem no segundo, e vice-versa. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada matéria que eu tive no primeiro período. Vou falar o que eu achei, se eu tive dificuldade. Enfim, vamos começar com a introdução à nutrição, que foi uma das matérias que eu tive no primeiro período. Eu já tô no quarto, só pra ressaltar. Introdução à nutrição é basicamente o que o nome fala. Introduzir a nutrição. Vai introduzir alguns conceitos que a gente utiliza o tempo todo, em outros períodos. É explicar o que significa esses conceitos. É falar como surgiu a nutrição. Então, toda a história da nutrição. Falar também a respeito das pessoas que influenciaram essa carreira, né? E, enfim, tudo isso a gente aprende a introdução à nutrição. É uma matéria muito tranquila, muito fácil e muito gostosa de aprender. E eu acho que ela é fundamental, principalmente, pra quem cai de paraquedas nos cursos. Então, você fazer essa matéria, assim, você vai entender praticamente o que é a profissão. E aí você vai ver se eles se identificam ou não. E, enfim, outra matéria que a gente teve foi Sociologia Aplicada à Saúde. Sociologia Aplicada à Saúde é praticamente a sociologia que a gente aprende na escola, só que totalmente é relacionada à saúde. Então, mostra o que os sociólogos pensam a respeito do processo de saúde e doença, alguns modelos de saúde, como o modelo biomédico. E, entre outros modelos, faz a gente ter mais crítica a respeito disso. Então, isso ajuda bastante, porque nós que trabalhamos com pessoas com meio de saúde, a gente tem que ter uma mente bem crítica, né? A gente tem que ser crítico a respeito disso. E eu achei bem interessante essa matéria. Ela foi uma matéria, assim, tranquila pra mim, porque eu já gosto de sociologia, sou apaixonada. Apesar de não ter ido tão bem nas provas, porque eu achava um pouco complicada. Mas a matéria é super tranquila e vale muito a pena fazer. A terceira matéria que a gente teve foi Economia. Economia, quando eu comecei a fazer ela, eu ficava assim, pra que eu tenho que fazer essa matéria? Não foi uma matéria que eu dediquei muito pra ela, porque eu não me via. Eu atuando em alguma coisa que tivesse relacionada à economia. Mas é uma matéria muito importante para nutricionistas que vão atuar com marketing, com essas coisas, que é fundamental entender um pouquinho o básico da economia. Só que eu achava, de certa forma, assim, inútil, porque o professor vivia falando que tudo que a gente aprende ali é algo teórico. Não quer dizer que aquilo ali vai acontecer na prática mesmo. Então, por exemplo, a gente aprende que A é A mesmo, e na prática A significa B. Então, é uma coisa, assim, que eu não via, mas pra quem quer trabalhar com marketing, essas áreas, assim, da nutrição, é muito importante saber o básico. Outra matéria foi Biologia celular. Foi uma matéria que eu achei muito difícil, porque eu não sou muito boa em Biologia. Então, eu achei muito, muito, muito ao extremo de complicação. Eu quase reprovei. Foi graças a Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu consegui passar nessa matéria. Mas é uma matéria que eu indico, assim, prestar totalmente atenção, dedicar bastante nela, porque praticamente todas as matérias que vêm depois dependem do conhecimento da Biologia celular. Então, assim, gente, se vocês estão fazendo qualquer área, não importa, mas tem a Biologia celular, foquem muito nela, se dediquem a essa matéria, estude bastante, porque vocês vão sentir uma dificuldade gigante se vocês não dão atenção pra ela no primeiro período. Mas Biologia celular é o estudo da célula, então a gente estuda ali toda a composição da célula e tudo mais. Tudo aquilo que a gente aprende no ensino médio, só que de uma forma mil vezes mais difícil. Enfim, a gente aprende também a anatomia, tá? Anatomia é o estudo da composição do corpo, então a gente aprende cada parte, né? Cada nome do ossinho, cada nome de músculo. É uma matéria muito gostosa de aprender. Eu achei que eu ia ficar um pouco com receio, porque eu já tinha visto algumas meninas comentando que fazem nutrição e são vlogueiras, eu vi elas comentando assim que elas ficavam meio que, de certa forma, não conseguiam voltar pra casa e almoçar direito quando iam nas aulas práticas de anatomia. E eu achava muito tranquilo, adorava as aulas práticas de anatomia muito mais do que a teórica. Eu adorava pegar e saber que aquilo ali faz parte de mim. E é muito interessante, é uma matéria muito bacana. E a gente também tem que se dedicar bastante a ela, porque tem outras matérias aí que dependem da gente lembrar os nomes dos músculos, de alguns ossos. Então, é... Aliás, todas as matérias são importantes, todas as matérias a gente tem que se dedicar bastante. É... Tivemos também metodologia científica, método científico, não metodologia. Método científico é as benditas regras da BNT. Então a gente aprende as regrinhas, o que que... Como montar um artigo, os variados tipos de artigo. E a gente aprende todo esse mundo, assim, das regras de a BNT e todas essas coisas científicas que um dia a gente vai usar. Principalmente no TCC, né, gente? Que Deus me livre de chegar a essa época. Tipo, se eu quero muito que chegue, sabe? Mas... Ai, não queria pensar nisso agora. E por fim, e não menos importante, botânica e agroecologia é uma matéria só. Hoje a gente tem aula prática e teórica também. E é uma matéria que a gente estuda toda a morfologia das plantas, na parte botânica. E na agroecologia a gente aprende as questões de, por exemplo, de onde está vindo aquele alimento, o que foi utilizado para aquele alimento ter crescido em fora de época. Porque a gente sabe que cada fruta tem a sua época de nascer, de crescer, enfim. E hoje em dia você vai na rua e encontra todos os tipos de frutas, mesmo não estando na sua estação. E a gente aprende sobre isso, sobre o uso de agrotóxico. Agrotóxico! E é uma matéria muito importante porque faz a gente ter uma mente mais crítica. E isso é de extrema necessidade para um nutricionista conhecer de onde está vindo o alimento que você está indicando para o seu paciente, que você está consumindo, o que a sua família está consumindo e a gente ter uma crítica a respeito disso. Será que só porque a gente come vários legumes e verduras a gente está sendo saudável? Mas de onde está vindo essas verduras e legumes? Então é uma matéria muito importante, é uma das matérias que eu mais gostei, mais me identifiquei no primeiro período. no primeiro período. É, foi até a minha maior nota. É, gente, foi a minha maior nota. E hoje em dia eu sou até bolsista na área. E é isso, foram todas as matérias do primeiro período. Foi um período bem tranquilo, tirando a Biologia Solar. Se eu não tivesse a Biologia Solar, o período ia ser maravilhoso. Mas como eu disse, todas as matérias são importantes e dediquei bastante a elas. Então é isso, esse foi o meu primeiro período. Espero que vocês tenham gostado bastante. se vocês tiveram alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, que é dúvida, né? Muita coisa. Vocês podem estar comentando aqui embaixo que eu vou ter todo o prazer de responder vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque até agora eu não sei porque você não é inscrito. Dá aquele joinha aí, porque eu tenho certeza que você adorou. E me seguir lá nas redes sociais que vai estar aqui ou aqui embaixo na caixa de informações. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. E com certeza vai ter mais vídeos dos outros períodos. Então pode esperar aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.